Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Eduardo do site www.suametadigital.com Para você que ainda não me conhece, eu sou empreendedor digital, trabalho pela internet já há 3 anos e eu quero dividir com você todo esse conhecimento que eu adquiri até hoje e eu quero mostrar para você uma maneira que você também pode trabalhar em casa pela internet Então, ao longo dos dias, ao longo desse mês mais precisamente eu vou estar explicando como é que funciona módulo por módulo do curso Trabalhar pela Internet Agora do Rodrigo Vitorino Então, na verdade, quem vai explicar é o próprio Rodrigo Vitorino é o criador do curso Trabalhar pela Internet Agora ao longo de um mês, um mês e pouco mais ou menos o Rodrigo Vitorino vai estar explicando aqui no meu canal módulo por módulo como funciona o curso Trabalhar pela Internet Agora Então, se eu falar aqui, eu vou passar duas horas falando para vocês como é que funciona esse treinamento Então, o curso Trabalhar pela Internet Agora ele explica exatamente, o Rodrigo Vitorino, ele explica passo a passo como você pode montar uma estrutura a partir do seu computador em sua casa e você pode trabalhar pela Internet de uma forma honesta, de forma escalável e uma forma rentável Então, ao longo dos dias agora, eu vou colocar no ar aqui no meu canal os vídeos que o módulo por módulo o Rodrigo Vitorino, ele mesmo explicando passo a passo como funciona o curso Trabalhar pela Internet Agora por dentro, como funciona módulo por módulo e eu quero explicar para vocês que realmente eu fiz o curso, ele realmente mudou a minha vida eu consegui eu não quero dizer, eu não quero mentir para vocês que eu estou ganhando milhões, que eu estou ganhando milhões de reais, nada disso a primeira coisa que eu fiz quando eu adquiri o curso até o Rodrigo, ele fala assim a primeira coisa que você vai fazer a partir de agora é o seguinte a primeira coisa que você vai fazer é conseguir o seu primeiro R$1 pela Internet então, depois que você conseguir o seu primeiro R$1 aí sim que você vai definitivamente entrar de cabeça porque realmente funciona e realmente dá certo então, para você que está querendo ter um emprego trabalhar em casa pela Internet é aqui mesmo que você vai encontrar então, nos próximos vídeos aí eu vou estar colocando o Rodrigo Vitorino explicando passo a passo como funciona módulo por módulo como funciona o curso trabalhar pela Internet agora então, era isso um grande abraço para vocês nunca esquecendo você ainda que não baixou meu e-book baixe gratuitamente é só clicar no link na descrição aqui abaixo do vídeo que você vai ter mais informações sobre o curso trabalhar pela Internet agora então, era isso um grande abraço valeu tchau, tchau tchau tchau